Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do título inédito do Botafogo na Libertadores da América e fala também do Corinthians e de Yuri Alberto, novo artilheiro do Brasileirão e com propostas de Espanha e Inglaterra. Preciso falar também sobre Gabriel Milito. Será que o técnico argentino continua no galo depois de mais um vice-campeonato? Para completar, existe alguma chance de Igor Coronado trocar o Corinthians pelo São Paulo? Tem novidade também importante a respeito do Palmeiras e a venda de um ex-atleta. Tem as últimas do mercado, bastidores e sinanças e o Cruzeiro cogitando mudanças significativas para o próximo ano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tenho uma sugestão para deixar para vocês, para esse domingo. Sugestão com jogos no futebol internacional. Vou de vitória do Real Madrid contra o Getafe, de vitória do Manchester United contra o Everton, do Chelsea contra o Aston Villa e do Benfica contra o Aroca. Se esses resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em R$226 para participar da aposta ganha. Você sabe, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Só não esquece que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com muita responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que decepcionou de novo. 2x2 em casa contra o Atlético Goianiense. Lanterna e já rebaixado. O Vasco chegou a perder por 2x0 e reagiu com o Maxime Domingues. E Alex Teixeira, que fez um gol e deu uma assistência, foi o melhor da partida. Resultado que ainda não serve para tirar o Vasco de vez da luta contra o rebaixamento. Cruz Maltino, 44 pontos. Primeira partida do Felipe como treinador interino do Vasco. Nem a mudança no comando técnico foi suficiente para uma alteração nas coisas no Vasco. Quero contar também que o Bahia voltou a vencer depois de sete partidas. O Tricolor venceu por 2x1 o Cuiabá fora de casa, dando um bom passo, um passo importante na briga por Libertadores da América. O Bahia é o sétimo colocado com 50 pontos. Ultrapassou o Cruzeiro, embora valha a lembrança de que o Cruzeiro ainda pode retomar essa posição se vencer sua partida que tem a menos. Preciso falar agora sobre a chance de Igor Coronado ser trocado por um jogador do São Paulo. Essa informação foi divulgada e repercutida nas redes sociais nas últimas horas. Não é a primeira vez que colocam o Igor Coronado no São Paulo. E a explicação é meio lógica. Camisa 10 do Corinthians, que não vem sendo utilizado. São Paulo já admite há bastante tempo a busca por um jogador específico dessa posição. Havia conversado outro dia com o Rafael Brandino e perguntado sobre a chance de o Coronado jogar no São Paulo. Ele disse que não havia chance nenhuma. Que o Igor Coronado estava super focado em jogar no timão. Mas a verdade é que a coisa não anda bem para ele por lá. 44 partidas, 4 gols e 5 assistências. Números pequenos, ruins, para alguém que custa 2 milhões de reais por mês entre salário e direitos de imagem e luvas. Importante lembrar que a partir do ano que vem, o Coronado deixa de receber no Corinthians as luvas. Então os vencimentos dele vão cair para algo na casa de 1 milhão e 600, 1 milhão e 500 mil reais mensais. Só para completar em relação ao São Paulo. A especulação dá conta de que o Tricolor colocaria um jogador na parada para que o Corinthians escolhesse, para que enfim houvesse essa troca. Informação que eu tenho é de que o São Paulo busca um 10, mas não será o Igor Coronado. Também já havia falado sobre o Evander, meio atacante do Portland Timbers. Jogador excepcional, está vivendo grande fase. Seria o camisa 10 dos sonhos, mas o São Paulo não tem condição financeira de pagar os 9 milhões de dólares pretendidos pelo Portland Timbers. Só para completar em relação a essa busca por camisa 10, São Paulo também conversa com o Luciano Acosta, que deixou recentemente o FC Cincinnati. Outra especulação envolve o Oscar, que ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a chance de o Iverdão faturar com outro ex-cria da base. Eu me refiro a John John, vendido nessa temporada para o Red Bull Bragantino, negócio de 4 milhões e meio de dólares por 60% dos direitos econômicos. Tem uma possibilidade, tem uma meta prevista nesse contrato com o Bragantino de compra de mais 20% dos direitos por 2 milhões e meio de dólares. O Bragantino ainda não se posicionou se essas metas foram batidas. Mas, de qualquer forma, surgiu a especulação de que o John John interessa a um clube do exterior disposto a pagar 10 milhões de dólares. Consultei uma fonte da pessoa da diretoria do Red Bull Bragantino para saber se essa proposta existe. E o que eu ouvi é que vários atletas do Bragantino têm tentado buscar outros clubes, especialmente depois do enorme risco de o time cair para a segunda divisão. Se a negociação com o exterior acontecer, Palmeiras se beneficia com mais um percentual de venda. Atleta formado na base tinha enorme expectativa, mas nunca conseguiu vingar com a camisa palmeirense. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que pretende fazer mudanças significativas no elenco. É óbvio que ninguém no Cruzeiro vai admitir isso que eu vou contar agora, mas a avaliação do Pedrinho BH, do Matos, do Pelaype, do Dracena e companhia é de que esse time precisa ser bastante melhorado para honrar as tradições da camisa cruzeirense. A avaliação é de que o Ronaldo Fenômeno deixou um elenco apenas ok, muito abaixo daquele objetivo de brigar por títulos que o Cruzeiro do Pedrinho BH tem. Até por isso, a gente vai assistir a uma dança das cadeiras e várias saídas pela segunda vez. Na metade do ano já houve uma reformulação que envolveu Neres, Palácios, Machado, Oliveira, Bilu, Sifuentes e Papagaio. Também não ficam para o próximo ano. Gasolina, Ramiro, Rafael Silva, o Gabriel Grando. Devem sair o Barreal e o Gabriel Verun. Há uma indefinição a respeito do futuro do Matheus Vital e também do Marlon. Contratações devem chegar a várias. O Alderete, zagueiro que pertence ao Getafe, é o grande sonho para a defesa. O Gabigol deve assinar esse pré-contrato já acertado verbalmente há algumas semanas. Existem outras tratativas também para meio-campistas e atacantes. A expectativa é de que o Pedrinho BH coloque cerca de 300 milhões de reais com contratações de jogadores para 2025. Bora falar agora sobre um enorme descontão que terá direito o Flamengo em sua folha salarial. Você sabe que o Flamengo é o clube que mais gasta no país, certo? 35 milhões de reais por mês. A expectativa é de que para o próximo ano, com a saída de apenas dois atletas, essa folha já seja reduzida em 3 milhões e 100 mil reais. Tudo porque o Davi Luiz custa 1 milhão e meio de reais por mês e o Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil. O Gabigol está fora, não fica. O Davi Luiz tem contrato só até 31 de dezembro e não faz parte dos planos da maioria dos candidatos à presidência do Flamengo. Você sabe que no dia 9 de dezembro, Rodrigo Dunsch, Maurício Gomes de Matos e também o BAP disputam a condição de presidente para substituir o Rodolfo Landim. Com a confirmação das duas saídas do Davi Luiz e do Gabigol, o Flamengo economiza, mas pretende reutilizar essa grana na chegada de um jogador mais importante. Daria, por exemplo, para pagar o Oscar, que hoje ganha 11 milhões de reais por mês na China. Sabe que para vir ao Brasil vai precisar se adequar a uma outra realidade, mas vai pedir no mínimo uns 2 milhões de reais mensais. Já o Evander, que já foi alvo do Flamengo em outros momentos, só que você economiza com o salário por temporada de Davi Luiz e Gabigol, estamos falando de mais ou menos 40 milhões de reais, o preço para aquisição do Evander giraria na casa dos 54 milhões de reais. Você economiza com a saída de dois atletas e banca de forma parcelada a compra do Evander. E você, o que pensa sobre os dois jogadores que eu citei e a folha salarial do Flamengo? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Botafogo, campeão da Libertadores da América de 2024, primeiro título do Botafogo dessa competição e a primeira conquista importante em 29 anos. A última tinha sido o Campeonato Brasileiro de 1995, título conquistado com muito mérito e com enorme sacrifício, especialmente na final, tudo porque Gregory foi expulso com 35 segundos de jogo. Mesmo com a menos durante toda a partida, o Botafogo chegou a abrir 2x0, Luiz Henrique fez 1x0, o Alex Telles de pênalti fez 2x0. No começo do segundo tempo, o Galo esboçou uma reação com uma cabeçada do Vargas. O mesmo Vargas perdeu duas grandes chances na sequência e praticamente nos acréscimos, no último lance do jogo, o Júnior Santos definiu o placar de 3x1 para o Botafogo. Campanha irretocável de um time que passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, pelo São Paulo nas quartas de final e teve a sorte de pegar o Penharol e não o Flamengo na semifinal. Uma curiosidade, o Botafogo se torna o primeiro campeão brasileiro da Libertadores, que começou na pré-Libertadores. Foram 17 partidas, desde o mês de fevereiro, o primeiro adversário, o Aurora. Só para completar em relação ao fogão, sempre 38 milhões de prêmio pelo título inédito da Libertadores. Classificação para dois mundiais, o Intercontinental de Clubes, que começa para o Botafogo em 11 de dezembro, além do Super Mundial de Clubes do ano que vem. A Recopa Sul-Americana vem com mais um prêmio por conta dessa conquista. O Botafogo, que ainda disputa o título do Campeonato Brasileiro, precisa de quatro pontos dos seis, que ainda disputa para se sagrar campeão. Bora falar sobre o outro lado da final da Libertadores. Gabriel Milito tem enorme risco de ser demitido nas próximas semanas. Tudo porque ele conseguiu, em poucos dias, ser vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores e perder, desperdiçar. Não há mais chance de o Atlético conseguir a vaga na Libertadores da América do ano que vem, via Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Galo tem 44 pontos e faz só mais dois jogos. Pode chegar a 50. E já ocupam a sétima e oitava colocações, o Bahia e o Corinthians com 50 pontos. Ou seja, o Galo poderia, no máximo, empatar com esses times e a gente ter a vaga para a Libertadores até o G8. Só que o Galo tem menos vitórias do que os seus adversários. Ele pode chegar, no máximo, 12 vitórias. E o Atlético já tem 13 vitórias. O Galo pode chegar, no máximo, 12 vitórias e o Bahia e o Corinthians já tem 13 vitórias. Nesse cenário, dá para cravar que o Atlético não disputará a Libertadores do ano que vem um enorme prejuízo, um problema financeiro sem precedentes. Diante da necessidade de encolher elenco, você pode ter certeza que mudanças importantes acontecerão. Existe uma chance real de o Gabriel Melito não ficar. Ninguém vai admitir isso de forma pública por agora, mas é uma possibilidade muito real. Quero fechar o vídeo para falar sobre Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, que virou xodó do torcedor, é também artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Criciúma por 4x2 na noite desse sábado. Os dois últimos gols foram do Yuri, que ultrapassou o Estevam, atacante do Palmeiras. Agora o Estevam tem 12 gols e o Yuri Alberto aparece com 13. Yuri, que quase foi artilheiro da Sul-Americana, não ganhou essa condição por conta de um gol em relação ao Adrian Martínez do Racing. Yuri, que também está a um gol de se igualar a Pedro, tornando-se assim o maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Temporada de 55 jogos, 29 gols e 6 assistências. Ele nunca fez tantos gols na carreira quanto em 2024. E aí vem a parte mais importante, talvez até mais preocupante para o torcedor corintiano. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o André Cury, que é o empresário dele, para perguntar se o West Ham é a maior possibilidade de contratação do Yuri. Ele contou que não, que é uma negociação com o time inglês e outro espanhol, mas o West Ham não está entre os interessados. Essa grande fase do Yuri deve acabar por confirmar sua saída no fim dessa temporada. O Corinthians ficaria com mais ou menos 12 milhões e meio de libras, estamos falando de quase 100 milhões de reais. Só para completar em relação ao Timão, mais uma vitória a sétima seguida. O Corinthians sai perdendo por 2x0 com dois gols do Bolasce, mas consegue a virada com um enorme segundo tempo, segundo tempo digno de aplausos. A classificação do Corinthians para a Libertadores da América segue bastante avançada. Próximo jogo em casa contra o Bahia, super importante, confronto direto por vaga em Libertadores. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! 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 Tchau!